Música Salve, salve pessoal do Youtube Tamo chegando com mais meu live pra vocês E aí galerinha, show de bola Tamo chegando aí no domingueiro E hoje, é, não sei pra quem não viu aí ontem Mas, ontem eu não estava Tava fora Então, por isso que eu estou fazendo a live aqui hoje É isso aí, né Por isso que eu estou hoje aqui no domingueiro Então, né pessoal, ontem eu não estava no sábado Ninguém bugou aí na Unice Eu já li teu comentário aqui, não bugou não Normal, live de sábado, mas quando não der pra fazer No sábado, aí eu tento fazer no domingo Pra tá compensando Belezinha, galerinha, show de bola Galera já tá chegando Já tá deixando aquele like maroto Obrigado gente, valeu aí Pra dar aquela força E aquele compartilhamento também é muito importante E aí, deixa eu ver quem é que já pediu salve aqui Tem uma galera que já pediu salve Heitor Heitor suave Salve Heitor Tá aí Belezinha mais uma vez Presente aí no domingueiro Salve também aí para o Vinícius de Moraes Salve Vinícius Victor Martins aí também tá pedindo salve Fábio Gamer Sniper Se eu lembro de você Fábio Gamer Hum... Felizmente por esse nome não estou lembrado no momento, né Mas, quem sabe, né Mais pra frente E aí, Game Over Talbiano Salve pra você também Gabriel Suicídio Salve também, Gabriel Victor Martins tá pedindo pra fazer no domingo Pois é, pessoal Eu fiz a votação lá no... Numa página lá Fiz uma... Uma empetzinha lá A galera pediu pra fazer no domingo Por isso que eu... No sábado, né Por isso que eu passei a fazer no sábado Mas... Aqui no domingo também não dá pra fazer muito tempo, né É... Que amanhã tem que acordar cedo trabalhar, né Então, livezera tem que ser mais rápido, né Cabelo de azul e rosa Essa ideia Vamos lá Williams Pereira Salve Williams Tudo bom, carinha Show de bola Deixa eu entrar aqui na página aqui do UTS Boa noite, galerinha do UTS Também Eu tava fora da pasta aí Da live stream Quem quiser seguir o TS aí na descrição É melhor aí pra quem tá... É... Jogando comigo, né Fica mais... Mais tranquilo aí Mais favorável pra quem tá aí no... No TS Bora lá, então Vamos aqui pro... Peguei sexting Troquei É este aqui Quase que eu já fui pro final da live É, acabei de logar aqui no jogo, pessoal Ó, hoje aqui É... Caixinha dourada pra mim aí Torços dedos Apesar que nessa conta não faz diferença Porque essa conta não é minha, né Então... Vamos lá O que que vem na caixinha dourada de hoje Putas Por sete dias Então tá, né Show Ahn... Deixa eu ver Eu acho que tá tudo aí funcionando Vocês estão me ouvindo, né Barret semi-alto Tá me emagrecendo Tá a mesma coisa Eu acho que até que eu ganhei ganhar nos quilinhos, né Acho que até que eu cheguei a ganhar os quilinhos Ahn... Matheus Antero O... Mantero não é estranho Talvez eu lembre de você Não é estranho, não Ahn... Tô indo pro servidor profissional e 02, pessoal Ahn... Minha lista tá cheia, Wagner Eu tô até pensando Eu já comentei, eu acho que na live passada Ahn... Não sei, talvez uma vez por mês Ou a cada dois meses Limpar a lista de amigos E dar oportunidade pro pessoal aí Adicionar de novo, né Só quem seriam os patrocinadores aí do canal Que teriam a vaga garantida E o restante Então eu tiraria todos e Quem poder adicionar de novo, né Numa live, tipo assim Eu faço um pouquinho antes da live E a galera adiciona de novo Então pra dar uma dinâmica aí melhor Aí no... Na... Na... Poder tá adicionando mais gente na lista, né Pelo menos, sei lá Por um tempo você aí tá na lista Quem sabe outro mês consegue de novo Então, sei lá, né Vamos ver E o Céia tá pedindo me jogar com o FN2000 Só na HS Quem dera, né Eu tava até brincando um pouquinho com o FN2000 Eu acho que até desequipei novamente Mas... Eu tava brincando um pouquinho com o FN2000 Ó que maneiro, hein Que maneiro, hein Caramba Vamos lá, galerinha Tô na profissionais 02 aqui Pra quem tá querendo seguir aqui Já vamos criar aquela sarinha marrota aqui Não é esse cara aqui, não Acho que é esse botão aqui Isso aí Bora, bora Vamos lá Hoje vamos... Deixa eu ver A gente começou por Planet of the Bomb outro dia Hoje vamos começar a primeira do dia aí, né Foral, Capture, Domination, Destruction Destruction a qual a gente quase não joga, né Quase não joga Então vamos lá Vamos começar com Destruction aqui Quem quiser seguir aí Já tá aberta Sala aí Profissionais 02 Está on agora, meu amigo Está on agora, live Está on Como faço pra ser patrocinador Victor Martins Tem aí na descrição do vídeo Eu tenho um link pra você fazer ser patrocinador Você pode fazer uma doação pro canal Diretamente Ou você pode fazer uma doação de PIN Você pode tá mandando aí pro meu endereço de e-mail E pra fazer a doação de PIN Pra ser sorteado aí durante as lives Então você tem essas duas opções aí pra tá fazendo Ou se você tiver alguma outra ideia Só entra em contato comigo aí E conversa, belezinha? Wolverine, salve Wolverine Capitão Azur Salve, salve Você não vai mais jogar o Airface mascarado Por que não? Desistiu do joguinho, né? Caraca Você tava até empolgado aí Fazendo vídeos pro canal também aí O que que aconteceu? E o Heitor aí, suave Tá ainda na luta aí Já disse que mandou 28 tickets E não teve jeito, né Heitor? Caramba, bicho Que coisa, hein? Você já tentou formatar teu PC? E aí, Serauz? Ó, quem chegou aí hoje? Serauz E aí, Serauz? Belezinha Já vai chegando aí? Então, bora lá Pode chegar E aqui, Serauz Show Galerinha já tá entrando aqui Minha lista tá cheia Sim Cheinha Vamos lá Dá pra iniciar Se o pessoal de lá dá o pronto A gente já inicia Finalmente fazendo live Como assim, Danilo? Toda semana tem live, né? Toda semana tem live no canal aí E Game Over pediu pra me jogar Queen Bell Com silenciador E Truglo Pois é Eu li isso antes E acabei esquecendo Serauz Se tiver aí E quiser entrar no TS Serauz Tá na descrição do vídeo aí Só seguir aí também Já formatou duas vezes o PC E sempre a mesma coisa O Heitor Mas é estranho porque assim Tanta gente aí Tá jogando o game Só você não tá Tipo Só você não sei, né? Talvez tenha mais gente Com o mesmo problema Mas É estranho, né? Tipo Esses casos pontuais aí Que não tão conseguindo jogar Muito, muito estranho mesmo Atrasado nas ideias Joga de usar Joga de usar 12 Eita Nós Usas 12, né? Vamos lá, gente Vamos lá Vamos capturar o bagulho aí Porque tem partido de objetivo, né, cara? Eu já tô vendo que eu tô rushando sozinho aqui, hein? Ops Aê Valeu Ninguém veio ajudar Caramba Vai lá Vai lá, amiguinho Captura o bagulho lá Ih, foi os inimigos Nós tomamos de azul Nem sei agora Com essa skin do Crysis aqui E tinha um sniper Os pin code tem valor? Não Não tem valor certo, não Você pode Ih Ih Vai lá, time Vamos lá, time Ahn Pelo menos aí, né, Thor? Pinzinho Pelo menos de, sei lá Cinco, dez reais aí, né? Ver o que você pode também, né? Mais cinquinho dá, né? Caraca Ixi Bater de frente com o urso, assim Vai lá, gente Defende Não Ninguém defende É Partida com o objetivo É complicado, né? Os caras querem fazer kill Dá nisso, né? Tô tancando o tiro E nem tô de colete crown, eu acho Boa, time Boa, capturou aí Agora defende Os inimigos Os inimigos capturaram o posto de comando Olá, time Capturamos o posto de comando Ih Vê o que demora pra apertar espaço Deu um mini-hit, hein? Opa Deu um mini-hit, hein? Salve Salve, mascarado Salve Vai, vai espaço Vai espaço Bora, tipo Bora Essa FN Esse cara H aqui é muito forte, né, cara? Apesar que às vezes tá dando uns mini-hit aí Mas eu acredito que deva ser Problemas de netcode, né? Ô, louco Capitão azul Ele morreu rapidão, hein? Bora, bora, bora Como é que eu vou saber, hein, Thor? Como é que eu vou saber, hein? Os inimigos capturaram o posto de comando Boa Boa, time Ah, sniper é complicado, né? Jogar contra sniper Pois é, mascarado Por que você não vai mais jogar o Airface? O que que aconteceu? Desistiu do jogo, é? Matou o Talve Não Vai fora Eu chato? Capaz Nossa, Thiago Caraca, véi Eu juro que eu tirei na tua cabeça Pena que não deu hit Vou tacar uma granada lá Que não joguei nenhuma até agora, né? Ótimo É isso aí Tá defendendo bonito, hein? Opa Acho que vara ali, hein? Tá dando umas Umas pequenas travadas, né? Hoje não Ah, boa, médico Boa Boa Lucas Richter, salve A voz tá um pouco baixa Ah, mais alguém aí tá com Achando que a minha voz tá baixa Na gameplay aí Boa Boa, time Mais um posto destruído Ops Como derrubou Ah, vai arrumar a sonete Pois é Tava Tava complicado, né? Hitor Você tava Tava dando uma olhada Nos game break Que você tava gravando lá Tava bem Bem ruim mesmo, hein? Quer dizer, bem ruim Você tava Sendo muito guerreiro, né? Pra Tentar Gravar A 20 FPS Complicado, né? Cadê o cara? Eu tinha visto um cara aqui Opa 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 Tem mais um sniper Morendo bastante Pra sniper Parece que os caras Tão só mirando em mim Aqui Ó Outra aqui He, he, he Deixa eu ver O posto que veio pra me caçar Ih, me derrubou de novo Ó A voz tá baixa Deixa eu ver aqui, então Só um pouquinho, pessoal Que eu já dou uma reguladinha Na voz aqui Sem problema nenhum Deixa eu ver Ó 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 O pior é que tá bem alto já, hein Simbora É Às vezes pode ser o volume de vocês Que tá um pouco baixo também, né Vai onde? Escondidinho Tome Era pra ter sido HS, hein Boa time Show, hein Acabou Não pensem em trazer vídeos pro canal Sei lá, cara É o BF Eu acho que ele é meio As partidas são meio longas, né E aí E aí Vamos lá O pessoal tá aí já Quanta gente aí Vamos pro primeiro pin de hoje, hein Quem é que tá querendo pin Quem é que tá querendo pin aí Tem gente na live aí Querendo pin Ou não Ou vocês não querem pin, não JHD Barret Semi-auto Vamos lá Eu tenho essa arma aí, será? Barret Barret Qual que é a Barret Semi-auto M98B Barret M107 Tem essas duas aí Qual delas que é? Voz baixa Ainda tá Voz baixa Deixa eu ver aqui Som Som Vamos lá Só um pouquinho aqui Galerinha Vamos dar uma olhadinha Aqui que eu consigo fazer Para melhorar o som Bom Aumentei um pouco aqui Espero que tenha dado Resultado aí Deve estar mais alto agora, hein Deve tá Espero que sim Bora lá E aí M107 Vamos lá Vou mudar de servidor aqui Pessoal enquanto isso E aí Ninguém disse que quer pin não Então não precisa, né Ninguém tá querendo Então vamos lá Vou mudar de servidor Vou pular para o servidor profissional E 08 Criar uma salinha de jogo aqui Enquanto isso Enquanto a galeria se decide Se vai querer ou não vai querer Pin, né Garganta tá meio Esse clima aqui do sul Vou te falar, hein Vou até falar O dia é quente O dia é frio Vamos lá M107 Então tá, né Barret M107 Vamos tentar Manda aí Manda aí Vamos lá então, né Primeiro Primeiro pinzinho de hoje Show Indo para a live Simbora Vocês querem, hein Lá vai Sempre acompanhando a live Beleza MR Celeron MR Celeron Tá sempre acompanhando Obrigado 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 Valeu MR Celeron É Tem que jogar com o Imbel ainda, né Vou jogar também É Game over Próxima com o Imbel Beleza Fechou Bora lá, gente Vamos lá Vamos lá Mais uma aqui E aí A voz melhorou aí LGN Salve LGN LGN Santos Salve Israel Monteiro Pegou, é Show, hein Podia mandar um print, hein Manda um print pra mim Ali pelo Facebook Salve aí, Jemerson Salve 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 também Para o DP99BR Achou que tinha pegado Esse bola Até aí Os caras são ninja, hein Os caras são muito ninja O cara deve ter O cara deve ter boot Para copiar pin, né Mas, Jemerson Foi o que eu recebi Da level up Para estar distribuindo Para vocês Por enquanto Foi isso aí, tá Eu não sei se chega rapidão Como é que é o Israel Eu não sei Não faço ideia, né Os pin aí É pra vocês Mas, se puder mandar O print lá No face Depois Ficou agradecido aí Já chegou, é Caramba Que maneiro, hein Bora lá Barret Semi-alto Lupa Tarre Salve Cara Eu não campero não, né Meu Deus Essa mira aqui É lenta, hein Uh Matei o primeiro, hein Simbora, simbora Tancou o tiro, hein Vai ter mais Vai ter mais, Matheus Vai ter mais pin ainda Relaxa Vai ter mais Cara, essa arma é muito ruim, velho Que isso Que lixo Que lixo de arma Os caras podem me jogar aqui Isso é louco Aí, ó Tem que dar dois tiros para matar o cara Aí não tem como Porra, vixi Ô, Heitor Ó Sim, tu me quebra, velho Me pede para jogar com essas armas ruins, velho Os caras tanca Todos os tiros Armor meio lenta Ainda E tem um recordo Caramba E tanca Meu Deus O livre Oxi Joga dock Mandei Deitar meu print No teu face Obrigado Viu, Israel Valeu, aí Eita Não consigo nem deitar Salve, Ziz Caraca, velho Eu vou sofrer aqui hoje Meu Deus do céu Fica aí Tô devendo Capitão JS Salve também Capitão JS Salve, meu amiguinho Porra, errei o HS Errei o HS no cara lá Escarelli Matheus Depois eu vou jogar de Imbel Aí Que o amiguinho pediu Tô devendo Ele já pediu antes E eu não joguei ainda Vou ter que jogar de Imbel Aí, ó A Imbel é muito boa, né Muito boa Gostei muito da Imbel Agora desse treco aqui Chupa essa balinha Aí, ó Não mata os caras, velho Eita Nós Aí Não recomendo essa arma aqui não, hein Muito ruim essa arma Opa, fiz o Double Kill Fiz o Double Kill aqui, ó Eita Tô levando Nossa Nuz Descrito para até o final do ano Do ano que vem, Nilceia Nossa, Nilceia Se eu passar desse ano aqui Já tá bom Eu Tive uma Inicialmente aí Primeiro semestre do ano Aí meu canal tava crescendo um pouco melhor Aí depois ele meio que Deu uma Mais friada Mas Assim ainda Eu ainda tenho Eu espero que Até o final do ano Pelo menos um 5k, né Até o final do ano Se eu chegar a 5k Tá Tá bom aí de meta, né Escaragar Chrome Acabei de jogar Escaragar Chrome O Eric Acabei mesmo, hein Foi a primeira partida de hoje, hein Foi Escaragar Chrome Vou dar uma Invertidinha Aqui Olha essa carinha lá em cima E o pior Sai Caraca Eu ainda tô em primeiro Jogando mal desse jeito Eu ainda tô em primeiro Levando até Na facosa Os caras tão me pegando Aqui, hein M16 Vamos ver Vamos ver se dá tempo, né Lembrando, pessoal Que live de domingo aí Ela é um pouco mais curta, tá É O normal da live de sábado Eu consigo ir até as 10 horas Mas no domingo aí Fica um pouco mais restrita É por causa dos horários Eu tenho que acordar cedo Então É um pouco mais complicado Meu Deus O cara tanca até tira na cabeça, velho Vai entender Sarma estranha aqui, hein O cara passou pra cá Era pra ter morrido Mas não morreu Vamos por cá Tem o cara aqui em cima, hein Deve ter caçado ele ali já 10k 2016 Quem dera, Nilceia Quem dera O canal vem crescendo devagar Aí ultimamente Mas tá Tá crescendo, né O neguinho lá morreu Orra, Lord 05, Lord Desliga esse Desliga o macro aí Vai lá, tio Vai lá Aê Matei o cara, velho Até que enfim Uma aqui assim Eu preciso jogar com essa mira 5x aqui Aí tô Rushando lá dentro da base dos caras E É difícil mirar de perto com essa mira aqui E a outra é lenta Joga mais granada Ih, viu Falei BF4 Eu tô querendo Adquirir o Overwatch Mas é um pouco caro, né Mas é um pouco caro, né Aí não é, né Porque Aí você gasta muito mais no Warface Sem Pra pouca coisa, né Eita Eita Tinha que errar o tiro, hein Oi, Thor Tu já quer ver o tchauzinho, né Que caque, hein Uito Por que o cara não tá limpo 16, 13 O cara estivesse imitando ainda Nossa, velho Esse Lorde aí Tá difícil Ah, mas agora que eu fui ver também Porra, Lorde Ping amarelo Meu Deus do céu Por isso que não pega os tiros Largado do caramba Meu sério Do que você tá falando Que vai ser show Eu não entendi agora Você tá falando do BF Ou do Overwatch Que eu falei Pá, eu vim passando, hein Agora vai chover granada Boa, acabou Ó, 23, 19 Ainda fiquei bom Tá louco Parece uma arma ruim, hein Caraca Leandro Santos Salve, Leandro Tudo bom Player Gamer Eu sou engenheiro mecânico Trabalho como projetista Over Ô, então tá, né Vamos lá, gente Boa Vocês querem mais pin aí? Vocês querem mais pin? Tá compartilhando? Tá deixando like? Quer mais pin? Quer mais? Quer mais? Quer? Quer? Se quer pin tem que compartilhar, né Gente Vamos lá, vamos lá Quero mais gente na live aí Vamos lá Chama a galerinha aí Chama os amigos Não sei, né Se os cabos chamaram os amiguinhos Tem mais concorrência pro pin Aí não vai dar muito certo, né Vamos lá Enquanto isso A galera se decide E se prepara aí Pro próximo pin Eu vou criar uma sala nova aqui No servidor profissional 04 Profissional 04 aqui Tá tranquilo Tá favorável Vamos lá Pra um dockzinho Então Que pediram pra gente jogar um dock E eu vou equipar aqui A imbel Amiguinho pediu pra mim jogar A de imbel Imbel e A2 E aí Cara O player Cara Se você acompanha meu canal Desde o começo Cara Sempre Sempre reclamei aí De pin amarelo, né Cara Infelizmente Mas a gente sempre tem que chorar De alguma coisa, né Mr. Celeron Já mandei o salve pra você Caramba O TS tá na descrição Gente TS tá na descrição Do vídeo Mas pra quem quiser Tá na live aí Tá aí Bora lá então Pessoal Vamos lá Mais um pin aí De hoje Opa Quase que eu apaguei O pin aqui, hein Ajeitar aqui Pra mim ter o controle Qual que foi Qual não foi Vamos lá E aí Pin lá Simbora Enquanto isso A gente brinca aqui, né Galerinha aí Show, ó Já Já curti aí, ó Já curti Galerinha Já deixando o like Deixa eu ver aqui Vamos dar uma olhadinha Aqui Bora Iniciando LGN Santos Pegou Pegou LGN Beleza Show de bola Parabéns 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 Vamos lá Gente Vamos lá Vamos 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 aumentar Esse público aí Que se tiver mais gente Vem mais pin, hein Se tiver mais gente Vem mais pin Vamos lá Vamos lá Jogando agora aqui Dockzinha de embeu Pro amigo que pediu, hein Tem que cuidar Na hora que copia, né Pessoal Tem um espacinho No meio lá Entre o código E o número Do pin Acho que é, né Tem que ficar ligado Na hora que copia Que as vezes Vem um espaço junto Aí não dá muito certo Não, né E aí Renato 120 Salve É, como é que o cara Vai pegar dois pin, né Eu acho que não pode, né O cara já tem Porque assim É pin de skin Aí o cara vai pegar a skin Depois vai pegar de novo Não dá certo Vai pegar duas skins Do mesmo Porque skin não gasta Não dá nada Hamilton Machado Salve, Hamilton E aí, carinha Tudo bom Vamos lá Vamos jogar de Truglo e silenciador Aí que o amiguinho pediu Equipou o silenciador Ah, botei o outro Silenciador Vamos embora Vai, 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 vai Chegou a pouco aí Beleza Não tem problema não, amigão Já tá lá na frente Rushando Tem uns snip lá em cima Amiguinho ali Só mini hit, né Na cabeça Sempre mini hit Salve aí O assistidor de vídeos Salve assistidor de vídeos Esse cara é bom, hein Assistidor de vídeos É o cara Uh, matei na granada Achei que tinha sido HS Não foi Ah, granada me trollou, hein Eita De novo, hein, Junior Tome Caraca, levei até um susto, hein Cheguei até Tirar os dedos do teclado Aqui de susto Bora, bora Bora, 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 bora Dá aquela marcadinha aqui Tome Chupa essa balinha Salve, assistidor Não mandei o salve Não mandei Ganada troll Eita, eita Eita, eita, eita Tá vindo aqui, hein Ô, Thiago Usa as doze Pois é Tenho Usa as doze Ainda Também Caramba Muitos pedidos Vamos lá Vamos lá Vamos vencer Cadê os inimigos? Tomei o negativão, hein Corre, Berg Corre, que acabou a bala Deixa eu dar aquela invertida aqui, ó Já pego o moleque aqui, ó Já pego outra ali, ó Visse Já inverte de novo aqui, ó O cara não esperava aqui, ó Peraí, cara Embela é muito boa, cara Muito, muito show, hein Jogando de truglo ainda Fica miradão aqui, ó Eu pego esse Pega esse Pega aquele Tripalku Dá aquela invertida aqui Eu pego mais um aqui Ah Boa, 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 boa Show, hein Caraca Caraca Time de lá Tá levando uma sura, hein Tá levando uma surinha, hein Gemelma Não deu hit Vamos lá Chega outubro Pega o carinha aqui, ó Que eu já vi no minimapa Já dá um deslize marotinho aqui Não tem ninguém Pega mais um Pega mais um Já salvou Carrega Nada 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 Não estou diante de Clay, não Acho que não Salvei pro Miller Salve, Miller Já vem deslizando aqui, ó Deixa eu pegar o moleque aqui, ó Pega outra aqui, ó Outra aqui, ó Tobe Tobe Esmagazinho Pega o maluco aqui, ó Show, hein Ah Boa, MR Boa E aí, James Beleza Ih, a galerinha tá bolada, hein Me dá uma arma boa pra jogar aí, ó Que aí o negócio comanda aqui, hein Ah, mas é mérito do time também aí, hein O time aí tá ajudando muito Ó o cara aqui já Opa Tem um outro aqui do lado Eu não vi Quando eu vi tava tarde demais, hein Vi só o carinha camperando em cima lá Aí não deu tempo Já tinha amiguinho marcado Opa Agora tá cá Não Não quer voltar, não Vamos lá Vamos aqui Deixa eu dar aquela marcadinha do lado de cá, ó Tinha o carinha ali 90 de assistência Boa Boa Fala, fala Pessoal do Offense E aí, tá? Beleza? Boa E aí Até que enfim Até que enfim Chegou, hein É, demorei um pouco aí Tranquilo, tranquilo Eu jogar no competitivo, que é isso Eu sou muito ruim, hein Caramba Levei um HS agora aqui do NoCry Amiguinho Amiguinho, quer subir, é? Vou dar uma força aqui pro amiguinho que tá querendo subir Vou dar uma forcinha aqui Ai Bora, bora Tome Tome Marrum Sabia que tava vindo, hein Já vamos dar uma volta aqui Já vamos dar aquela invertida Pra dar o tempo aqui do Life Regen aqui Atuar Amiguinho vai dar um colete aqui Obrigado Valeu, Gabriel É, Gabriel, né? Isso aí Valeu, Gabriel Obrigado Pô, tem os caras em acamperandinho lá Só com a cabecinha de fora, hein Tome Caraca, tanca muito tiro, hein Vai onde? Ah, caramba Se eu pegava esse ainda Ia ficar bonito, hein Deu um pulo ali Muito doido, hein E aí, Clow Parceria com a Lug aí Tá rodando, hein Essa aqui já é a A conta patrocinada aí Que a empresa aí cedeu Pra mim Pra ele tá gravando conteúdo Pra vocês aí E na data de hoje aí Ela liberou aí Uns pinzinhos aí Pra mim tá distribuindo Pra vocês aí Na Durante a live aí Show de bola, hein Toma, hein Opa Ush Tá difícil Cry tá difícil de matar Mas tá, Clow É Graças aí ao apoio aí Da Da comunidade aí Dos Dos inscritos aí Do canal Consegui a parceria aí Depois de De bastante tempo Lutando Então Só tem Agradecer aí Pra vocês aí Que Que ajudaram aí Apoiar o canal aí Pra gente chegar Até onde tá Hoje He 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 Ih Ih Meu Caraca Deu Travadex agora aqui Que foi insano, hein Caramba Vou salvar o amiguinho aqui Opa Ih Acabou a bala Ah Tem que mirar mais na cabeça, né É O Hamilton O PIN Que a pouco aí Eu Eu coloco o código aí No chat aí Da Da live Aí é só você ficar ligado Aí ficar esperto Com a sua conta aberta Lá na Na Warface E Lá no site do Warface, né E se caso você for rápido Aí o suficiente Você copia o código Cola lá Que você recebe aí O A bonificação aí Do Do PIN Os caras morreram aqui Tem um maluco ali Boa, capitão Boa Lindo tiro Porque Joga de mini use Então Pediram pra mim Já mini use M16 Usa as 12 Essa aqui já é a segunda Partida que eu tô fazendo De Fuzileira Eu preciso dar uma Ih, tinha um camper Tinha um camper Morreu? No Meu Deus Cara parado, né Difícil de acertar Os tiros Uh, parei de atirar Vanderlei Gameplay Salve Vanderlei Salve Ó, a partida acabando Partida acabando Vocês querem PIN de novo? Quer? Não quer? Ganhamos? Ganhamos Show de bola Os caras já quitou tudo Coisa feia, hein? Já quitou tudo Com os gráficos no mínimo Só pra ver qual fluido fica Cara, não vai mudar nada Na fluidez, tá? Porque Meu computador Roda aí o Airface De boa Então Jogar no mínimo No máximo Vai ficar na mesma coisa, né? Igor BR Salve Igor E aí Galerinha Ó, tem 2x de crown Ó Caramba Amanda PIN Que é PIN? Olha o PIN Vamos lá Enquanto isso Enquanto a galera Se prepara Já deixa a página Carregada Eu vou mudando aqui De servidor Profissionais 06 Vamos criar Uma salinha de jogo Aqui Hoje eu não sei Se eu vou fazer Hoje eu vou jogar Mais Lite Porque a live Não vai muito longe, né? Na verdade Na live de domingo É acostumado A fazer uma hora De partida Então já tá Quase chegando No finalzinho Vamos lá Vamos pegar um mapa Favorável Aqui pra mim Jogar de médico Pegar um mapinha Favorável Pra jogar de médico Vamos lá É... Já criei a sala Aqui Quem quiser Tá seguindo Vamos lá Eu tô equipado Da última vez ainda Quando eu botei De full padrão, né? Caramba Vamos lá Vamos dar uma melhorada Aqui nos Nos equipamentos Pra mim jogar de Usas 12 Usas 12 Cadê você? Vamos assim Que para aqui Já chora Negão Botar uma skin Maneira Botar uma skin Maneira Maneira Bora lá Quer pin? Então bora lá Gente Vamos lá Mais um pin Na live aí Mais um pin Vamos lá Gente Já tá todo mundo Preparado aí Show de bola Vamos lá Ai Esses caras Que achando Que pareço Com um maluco Que nem sei Quem é Sim Game Over Eu penso sim Criar um grupo De De Inscritos No No WhatsApp Penso sim Tá no projeto Vai acontecer ainda Vai acontecer É pintar o camelo De vermelho As caras Essas ideias Aí Já pensou Se a minha mãe Vem pintar o camelo De vermelho Aí fica osso Né cara Vamos dizer o que Lá em casa Vamos dizer o que Vamos lá Usas 12 Vamos ver se eu Clico Alguma coisa De usar as 12 Armas É forte Né Mas eu De médico Sou uma Negação Cara Pegou Clon Pegou Parabéns Cara Parabéns Valeu Aí Show Ai Ô Clon Se puder Depois aí Manda um print Pra mim Lá na Na minha Page Lá no Facebook Tá Só pra mim ter o Registro O LNG Se você tiver O pin Aí também O print Aí também Por favor Puder mandar Pra mim Lá Só pra mim Ter o registro É pin de skin Pessoal Elimine Equipe Inimiga Vamos lá Não sei Nem o que Equipar Aqui Nessa Arma Tanto Que eu Jogo De médico Vamos Escapar Da granada GM Pitch Showers Levei um HS Ó Tem GM Na live Hoje Ô Loco Eita Porra Eu tranquei Na 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 lata De tinta Aqui Escorregou Até um Pedaço E trancou Hein Cara Eu até Esqueci Que Surf Que eu Tô Já 06 Eu acho Que é Ô Maluco Se eu não Conseguir Chegar Perto Dos Caras Tô Tô Ferrado Hein Mateus Só Pin de Hoje Só pin de skin Mesmo Ah Tem Que Usar A Técnica Aqui Ó Porra Tiago Tava Deslizando Já Garanto Que Pra Ti Não Né Caramba E a Shinichi Caraca E a Shinichi Dois Tiros Se Tancou Hein Pô Ninguém Matou O Cara Aqui Não Toma Levando Base Heap Cara Essa arma Aqui Não é Muito Boa Não Cara Eu não Gosto Muito Eu não Mato De Poxa Só Tô Morrendo Varado Eita Eu joguei a Granada No meu Pé Salve Mateus Salve Nossa Fala Sério Que Os Caras Estão Me vendo No meio Da Fumaça Assim 8 Barra 9 Eu Vou Sofrer Pra Caramba Aqui Hein Aí Ó Sofrer Pra Caramba Jogando Só Contra Snipe Lagado Tô Vendo Tudo Hein Cheio Da Das Para Né É Sabia Que Eu Tava Ali Hein Não Sei Vamos Ver Se Tem Mais Pim Ainda Deixa Eu Cliquei Eu Cliquei Ah Deixar Um pouco Pra Semana Que Vem Também Né Não Foram Tantos Assim Eta Prefire Hein Ah Sabia Até Parece Que Sabia Que Eu Tava Indo Né Parece Que Até O Gêmeo Sabe Jogar Né Memo C Jogar as C O C Tava C Ah, se tu acredita, lagado na conta demora mais. O que que ele quer dizer? Ah, logado. Não lagado. Oh! Tinha um cara nas minhas costas. Hum. 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 Vamos lá, time. Vamos lá, time. Segura as pontas aí. Vai, né? Vai não, né? Ainda dá tempo. Muda de classe. Ah. Yashinishi. É isso? Yashinishi. Yashinishi. Salve, Yashinishi. Ah, vamos honrar aqui. Vamos honrar aqui. Nossa, não matei uma vez. Tá falhando a... A Escarela e Gold lá. Porra do... Matou de lado, hein? Arma é forte, mas... Só cotoco demais, hein? Pra jogar de médico. Não mereço jogar de Usas, não. Não. Tancou o tiro, hein? Haha. Caraca, velho. Chegou a piscar, hein, amigão? Ah, pô, de novo, hein? Caramba. Macmillan. Tenho muitas armas pra estar jogando ainda. Não sei se vai dar pra jogar de Macmillan hoje. Tome, seu GM. Tome. Chupa essa balinha, hein? Jesus. Puta. Tô tentando dar uma lida de mapa. Ah! Só tô caçando. Ah, olha a skin nano do Engen... Mano... Ah, é, ele tá de Engenheiro, né? Ou o GM já tá ostentando a skin de... De Engenheiro... Da... Skin do... Da... Crysis. Caramba, eu nem percebi que tinha um GM aí. Agora que eu tô vendo. Falou aí. É. Nano Switch, isso aí. Skin nano switch, obrigado. É, por isso que eu vi um cara aqui com uma skin... Estranha aqui. Não falei nada, não. Tá, tá ostentando aí, hein? Só porque é GM, né? É. Ah, eu sou o Cotoco mesmo, de usar as 12. Eu não sei que o GM tá clicando bem. Sentei o dedo agora aqui, hein? Senão eu não matava o cara. Puxa, full hit, né? Fiquei full hit. Pá, esse é amigo. Passou. William Alves do Santos. Salve, William. Salve. É, eu acho que nós não vamos ganhar essa partida, não. Tem problema não. O time tentou aí. Eu até que matei bastante, hein? Tá 41 e 27. Foi bom, né? Doom ficou primeiro ainda. É, com certeza. Doom é mitão, hein? Tá tendo live? Sim. Até que tá clicando, né? Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, ó. Conforme é, padrão aí das lives aí de domingo, tá? Não vou me estender demais porque eu preciso acordar cedo amanhã. Vamos rolar mais um pin aí, então. Já que a galerinha aí tá tô vendo aí que aumentou aí a quantidade de pessoas assistindo. Então vamos rolar mais um pin aí pra vocês. Eu vou criar mais uma salinha aí. Se vi que o Serau chegou aí agora também. É... Vou mudar de servidor aqui. Criar uma... A última de hoje, então. Deixa eu mudar o servidor aqui. Vamos lá pro profissionais 07. Criar uma salinha de jogo. E vamos fechar aqui hoje com o tradicional, né, pessoal? Vamos fechar com o tradicional hoje aqui. Então quem quiser aí só seguir aí que a gente faz a última de hoje. Enquanto isso aí vamos lá jogar então aí de mini-use que pediram me jogar. Mini-use? Nossa, eu nem tenho mini-use aqui. Vou ter que comprar mini-use ainda. Ah... Não, não é essa. Mini-use. Vamos lá na loja. Arsenal. Galerinha já tá preparada aí pro próximo pin, hein? Caramba, não tenho nada de cash ainda. Vou ter que comprar mini-use. Vamos lá. Nada de GP. Vamos lá. Mais um pinzinho pra galera aí, então. Que tá curtindo a live. De forma de agradecimento aí pra todos aí que estão participando. Bora lá. Mais um pin. Vai. Cola. Bora. Serauz, vamos mudar aqui. Boa noite, Serauz. Olá, boa noite. Cheguei a tempo, hein? Chegou a tempo, sim, hein? Pelo jeito, tá com a boca cheia, hein? De pipoca. Puxa, vamos lá, vamos lá, então. Coisa chata. É. A minha mulher tá querendo que eu faça pipoca ainda hoje também. Uhul. É bom, né, cara? Pipoquinha é muito bom, né, cara? Pipoca é vida, mano. Show, hein? Como é que você tá, hein, Serauz? Tudo certo? Ah, tô bem, né, velho? Eu tô ficando nas correrias aqui de São Paulo, né? Tentando arranjar trampo, que não tá fácil pra ninguém. Eu só tô vendo gente sendo mandada embora aqui em São Paulo, só isso. Mas, de resto, tá tranquilo, tranquilinho, tamo brincando. Tentando fazer o canal crescer também. Show. Beleza. Vou aproveitar e fazer uma das gravações aqui da semana, né? Ah, então tá, né? Aproveita aí. Igor BR, beleza, Igor, pegou o pin aí. Igor, se puder mandar um print pra mim lá no canal depois, no canal não, na minha page lá do Facebook, só pra mim ter o registro, tá? Fico agradecido aí. Valeu aí. Galerinha aí tá curtindo o pin de hoje, hein? Muito bom, muito bom. Vamos lá. Cara, jogado de mini-use. Tô vendo, hein? Tô só vendo. Ô, GM seguiu de novo, hein? O que é esse GM aí, velho? Pois é, eu não sei. Tu conhece? City or ever? Não, não conheço. Esse daí pra mim é novidade. É, tá aí, ele tava clicando bem na outra partida, hein? GM clicando bem? Pois é. Vide, vide eu, né? Clicando bem? Ninguém foi primeiro, mas foi com fogo. É, assim, pra quem não sabe, eu já fui GM lá, né? Já trabalhei na level up. Então, todo mundo sabe que eu não clico nada. Então, eu mantenho padrão. Se você for ver aí, ele tá com uma skin nova de engenheiro aí na nano switch. Ah, eu recebi na conta aqui, né? Se eu trocar pra fuzileiro, eu também tô com ela. Tá, fuzileiro. Eu disse que ele tá de engenheiro. Engenheiro, né? É. É verdade, a gente só recebeu o fuzileiro. Exatamente. Então, é... Deve ser, né? Porque senão eu não ia conseguir liberar essa skin, né? Possivelmente, ele já recebeu todas. Pra fazer... Chantagem com a gente. Ó, aqui, ó. É. Ó, recebi. Ô, louco. Marlon mandou uma balinha ali tensa, viu? Eita. Tá difícil aqui, hein? Miniusi tá tankando pra caramba. Opa. Não sei o que aconteceu, mas parece... Alguns... Algumas armas estão tankando mais que as outras, né? É. Uhum. Eita. Deu de novo aquela congelada. Muito doido. Duas vezes aconteceu pra mim hoje. Ixi. Não sei o que se passa. Eu preciso dar uma formatada na minha máquina. Minha máquina tá um pouco estranha, sabe? Vira e mexe. Eu tô tendo que reconfigurar a minha webcam. Ela tá desconfigurando sozinha, do nada. Então, maior chatice. Eu tenho que, acho que, dar um reset nela aí que... Sempre bom dar uma zerada pra acertar tudo, né, Melody? É. Literalmente. Ah, não morreu, Tauby. Gente do céu. Eu acho que... Tem alguém me querendo... Me pegar no choque, hein? Beleza, Clau. Morreu aí, obrigado. Chocante, chocante. É? Tem uns carinha aí que... Que piada horrível. Olha, olha o estilo GM Camper aqui. A gente não ruxa. É cruel você entrar no jogo e já sair gravando, já sair fazendo live. Está totalmente frio. Eu tava jogando Street Fighter antes de cair a força, a energia elétrica aqui em casa. De repente, eu venho pra clicar no North Face e é tenso, né, cara? Ah. O cara pega... Tava dando uns Hadouk aqui, mano. O cara pega os vícios do game, né? Né? E já entra pra... Gravar... Uh, opa. Pra gravar é tenso. O canal agora... O DP-99BR. Eu tô jogando aqui, acho que é no 7, se não tô enganado. Profissional 0-7. Opa! Ó, fiz um... Fiz um caçadorzinho aí de mini-use, hein? 15 barra 9. Tá assim, tá, o René? Tá maldoso assim? Um pouquinho só. É difícil fazer muita coisa quando você tá gravando aí, é... Concentração não é a mesma de quando tá jogando só sem gravar, na verdade. Eu, pelo menos, normalmente eu jogo melhor sem gravar do que gravando. Bem, eu sou ruim de qualquer jeito, então não tenho esse problema. Vai, tanto feito, tanto faz. Vou morrer pros caras de qualquer jeito, né? Por exemplo, fui pro Talby aqui, ó. Morri lindamente bem, né? Não, agora tu foi feio. Feio. Então, morri lindamente bem, porque eu dei uma pinada tão linda ali, cara. Tão linda. Eu até demorei pra ver de onde é que tava vindo os tiros. Pô, e você tá jogando de... De Roney ainda? Eu tô totalmente desaquecido, cara. Eu não aqueci nada. Nada, 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 de verdade. Eu acabei de entrar no jogo e já te segui aqui pra poder gravar alguma coisinha. E ainda eu... Dei um jeito de... Ops, nossa. Ainda dei um jeito de derrubar a pipoca em tudo aqui. Tá tudo com sal. Pra piorar ainda. Ai, ai. Nossa. Que granada foi essa? Essa daqui é literalmente a gameplay da vergonha da semana, sabe? Nossa, eu tô muito... Nossa. Meu... Caraca, velho. Esse cara... Tinha um cara aí do teu lado, um It's Beto ali, ó. Eu entrei atrás da parede e fiquei ali parado um segundo, um segundo e pouco, aí eu morri. Pra ele. Nossa. Muito tempo, cara. Galerinha que tá na live aí, vai ver aí, pode deixar o comentário aí. Duas barrinhas... É. O It's Beto, duas barrinhas. O Netcode deu uma melhorada, mas não tá 100% ainda. Não, tem coisas assim que você... Tipo, beleza. Quando é um pouquinho, alguma coisa do tipo, que não é muito. Mas o carinha ali, velho, foi muito tempo, cara. Eu tava lá atrás da parede muito tempo. Eu tinha até recarregado a arma já. Tipo, eu te matei, aí eu fui atrás do caixote, recarreguei, e aí eu morri. Ixi. Tenso. Gente do céu, eu tô 10 barra 18. Caramba, eu não devia tentar pra gravar. Travadinhas, travadinhas não tá chegando o Down, pessoal. O que aconteceu pra mim aí, umas duas lagadas bem insanas, assim, de chegar a 3 segundos, assim, de congelamento. Mas eu desconfio que talvez pode ser meu computador. Que ele tá precisando aí de um reset aí, mais um tempinho e... Tem mais umas outras coisas aí que tá dando problema de vez em quando. Eu tô levando ainda, mas... É um saco, cara. Formatar até não é tanto, mas configurar tudo de volta... O processo de formatação em si não é problemático, né? O problema é você baixar os jogos tudo de novo, configurar todas as configurações que a gente faz pra usar live, que não é simplesmente abrir o programa e começar a gravar, não. O Talby, principalmente, tem uma configuração de áudio muito tensa. Muito, muito. Que eu tô querendo configurar aqui também, mas... Velho, é muito tensa a configuração que ele faz. Muito tensa. E o crack, pra você deixar liso, você tem que fazer tudo de novo. É. É, ué. Player Norte, salve o Player Norte. Pessoal, hoje vai ser só essa aqui mesmo aí. Livezera aí de domingo aí um pouco mais curta. Nossa, eu não matei o Talby, velho. Cara, eu, mas fiquei no osso ali, hein. Nossa. Foi tenso. Mas foi bom, foi divertido. Foi bom pra você, porque eu tô horrível. Ó a skin de engenheiro ali, ó que massa, ó. Bonitona também, né, velho? É. É. Tá legal esse skin. Ó, ó, cadê do cara? É, ó. 3.4, tu, GM? Esse é, esse é GMBall, hein. Esse daí não é da... Não é comum acontecer, tá, galera? Eu acho que é a conta emprestada, né? Não, não tem como emprestar conta, não. Não tem, né? Esse cara deve ser novo lá, hein. Deve ser o cara novo que contrataram, hein. Contrataram alguém pra jogar, né? Porque os outros... Os outros tava difícil, né? Tava complicado. É. Ó, até tá mandando... Tá mandando aí, ó. Como é que é, emotion, não, né? Então tá, né, pessoal? É... Livezera de hoje aí vai ficando por aqui. Quero deixar aquele agradecimento aí a todos que participaram. O Doom aí chegou aí mais ou menos pela metade. Muito obrigado, Doom. Valeu aí pela participação. Valeu, valeu, valeu. O Serauce chegou aí no finalzinho, mas chegou junto aí também. Valeu, Serauce. Muito obrigado aí. Uhul, é nóis. E a galerinha aí que participou aí na live aí deixando aquele like maroto aí. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo, hein. Hoje aí foi... Apesar de ter sido fora dos padrões aí, que a live normalmente é no sábado, né? Mas mesmo assim aí fiquei bem contente e a galera participou. Espero que vocês tenham curtido aí os pinzeiras de hoje também aí. Então, gente, valeu aí. Muito obrigado aí pras meninas aí. Um beijo, um cheiro a maço. Pros garotões, um forte abraço. E a gente se vê na próxima. Beijo. Tchau. Tinha um cara que falou que ia ficar no final só pra ver o tchauzinho aí. Então tchau. Valeu. Salve o João Vitor. Falou. Fui. Peggy 16. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL